Diga Rodrigo, tô aqui com William Farias, William, mais uma vez o Curitiba não conseguiu vencer fora de casa Nesse jogo que teve algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, de sair pelo menos com um gol O que que deu errado, especificamente hoje aqui na Serrinha? Cara, criamos oportunidades, como você falou, lutamos, batalhamos, tivemos posse de bola No meu modo de ver, no primeiro tempo nós fomos mais perigosos do que o Goiás E no segundo tempo também, criamos algumas oportunidades, mas a gente tem que fazer E aí, uma bola meio despretensiosa, e aí a gente acaba tomando gol E aí parece que acaba desmoronando um pouco, aí uma expulsão e tudo mais Mas cara, a gente tem a convicção de que a gente fez um jogo bom Pra ser ótimo, acho que a gente tinha que criar uma melhor oportunidade e fazer o gol Mas é levantar a cabeça ainda, tem muito campeonato pela frente Vamos batalhar aí pra gente conseguir subir na tabela Muito obrigado, William Obrigado